Fala pessoal, Daniel César aqui novamente, seu consultor especialista em convênios médicos. Muito feliz de estar mais uma vez em sua companhia e mais um vídeo do canal da Compare Plana de Saúde, a corretora mais bem avaliada do Google, para falar de toda a qualidade dos planos da Amil Saúde Empresarial em São Paulo. E tem novidade aí, mas antes de começarmos, saiba que valorizamos o seu tempo. Então se quiser resolver sua solicitação de uma forma mais rápida, entre em contato agora com o nosso time através do nosso WhatsApp ou site. Fez a sua solicitação? Então vamos para o que interessa. Ah, mas antes de mais nada, se inscreva também no nosso canal para não perder nenhuma atualização e já deixe o seu like, que assim você fica por dentro de todas as nossas dicas valiosas. A Amil Saúde é um show quando falamos de abrangência. A Amil Saúde possui abrangência nacional. Todos os seus planos atendem em todo o Brasil. E sobre as categorias, temos a Amil S380, a Amil S450, nas acomodações de enfermaria e apartamento. E tem também a Amil S550 e a Amil S750, apenas nas acomodações apartamento. E de credenciada Amil em São Paulo. Aqui estamos falando de grandes nomes de hospitais, como por exemplo, Alemão Oswaldo Cruz, o Hospital Samaritano, 9 de julho, Rede São Luiz. E destaque para os laboratórios, Salomão Zolp, Delpone, Amais, entre diversas outras opções. Se bater aquela dúvida, já sabe, é só buscar, compare plano de saúde mais o tema de sua dúvida. Coberturas e carências Amil Saúde. A Amil possui todas as coberturas, de acordo com o rol da INS. E sobre as carências, ela segue o padrão, com uma redução para quem já possui plano compatível ao seu e que esteja ativo há mais de seis meses. Valores Amil Saúde Empresarial em São Paulo. Bom, começamos com valores a partir de R$ 289,47 para a categoria Amil S380 e faixa etária de 0 a 18 anos. Na tabela 3 vidas compulsória. Já na tabela livre adesão, a qual não é necessário incluir todas as vidas vinculadas ao CNPJ, os valores estão a partir de R$ 318,41. Quer receber uma cotação personalizada? Entre em contato com o nosso time agora mesmo. Benefícios Amil Saúde. Bom, Telemedicina Amil, tanto para consultas agendadas e também para urgência e emergências. A Amil Espaço Saúde tem também a Amil Resgate, assistência à viagem, reembolso para consultas médicas e muito mais. E a novidade agora na Amil para 2024 é no formato de contratação. Pois a Amil Saúde agora só trabalha com planos com coparticipação, sendo dois modelos diferentes. O primeiro é a coparticipação total, cobrado para todos os procedimentos realizados. E a coparticipação parcial, cobrada apenas para a sessão de nutricionista, fonoaudiologia, psicoterapia e terapias. Fale com o nosso time para verificar em qual tabela se encaixa melhor o perfil de sua empresa. E eu não vou deixar de lembrar, é claro, que se você contratar o seu plano da Amil Saúde com a Compare, você já ganha um clube de benefícios exclusivos com desconto, cashback, na sua primeira mensalidade e equipe de back-office para administrar a sua pólice. Como ativar? É só deixar aqui nos comentários, quero a Amil com a Compare. Aí chame um de nossos especialistas e receba sua votação 100% online. E aí, curtiu o nosso vídeo? Deixe as suas dúvidas ou sugestões aqui nos comentários, deixe aquele like. E siga a gente também no Instagram. Ah, e se quiser uma cotação personalizada, também estamos aqui para ajudar na escolha do seu plano perfeito da Amil Saúde para a sua empresa. Bom, vou deixando aqui com você o meu forte abraço, ansioso para encontrá-lo no próximo vídeo. E lembre-se, compare e plano de saúde, compare e contrate e economize para sempre em planos de saúde. Valeu! E aí, vamos lá.